Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bolo de cacau em formato de... Toto! Cocô! Fala as colheres, cara. Aí, põe uma batida mesmo, põe. Papá, 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 papá. A gente tá com uma grande questão, que é... Agora, tem alguém que não faz a receita de alfim. Papá, 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 papá. O cacau ali, ela começa a querer comer puro e aí acabou a receita. Então a gente vai fazer duas versões diferentes. Uma com ovo e outra sem ovo. Porque daí pra comer cru fica legal, né? Porque não é bom comer cru? Porque não é bom? É. Ah, porque minha mãe fala que tem umas doenças. Tem salmonella no ovo cru. Eu não fui pesquisar muito, né? Mas o cara já começou. Pera aí, vamos ver. Uma colher, pode pôr lá. Sopa. Uma colher de sopa. Põe uma pra mim também. E agora, o meu mais novo segredo. A farinha de gergelim. Porque a farinha de coco, ela deixa um gosto muito marcante nas receitas. E tem gente que não gosta. E a farinha de amêndoa também, ela é um pouco cara. Então também tem gente que não gosta. E aí eu tô fazendo o teste com a farinha de gergelim. E a gente fez um ontem que ficou bem satisfatório. Então a gente vai fazer essa farinha de gergelim aqui. Que nada mais é que colocar o gergelim no liquidificadorzinho. E dá uma pulverizada nele. Vamos colocar o nosso amigo cacau. Uma só, tá? Pera aí, eu ponho assim, ó. O que que eu falei? A gente não vai colocar o ovo, né? Não vai colocar o ovo, né? E naquele? Não. Não? O misturo é esse. Ah, é o misturo esse? É o misturo esse. Tá bom. Obrigado por me dar uma. Achei que você ia querer fazer os dois. Mistura bem. Mistura bem. O que é isso? Meu chapéu, é. Eu sou chapéu. Eu sou chapéu de mitututa. De mitututa? Vamos fazer o ovo de linhaça? A gente coloca uma colher de sopa de linhaça batida, que eu já tinha batido. E duas colheres de sopa de água. Ó, aí a gente deixa hidratando. Você vai ficar comendo? O que que você vai fazer? Me conte. Um bolo de patal. Tá. Vamos colocar duas colheres de sopa. Na minha, na minha, na minha. De adoçante natural. Cocô de passarinho? Cocô de passarinho? Põe você, Tó. No seu? No seu. Não quero. Não quer, Caio? Não. E aí a gente vai colocar, então, óleo de coco. Não. Não, não, não. No seu, não. No seu, não? Ah, então eu não vou conseguir colocar nada no seu, pelo visto. Vou colocar no seu. Vou colocar, então. Uma colher de sopa de óleo de coco. Ó, eu vou aproveitar e acrescentar no meu, então, mais uma colher de sopa de água. E uma colher de chá de fermento. E um ovo. Pá! Ele tá ali. Ele tá ali. Ele não pode lamber. Não pode lamber. Põe ele aqui? Ele mexeu o ovo. Pode mexer, né, filha? Vamos colocar na forminha agora? Não! Então, agora ela também fica brava com esse momento de ter que colocar na forminha. Que isso? É a minha. Vamos terminar o seu, então? Ó, o meu já tá pronto, tá? Tá bom. Pode colocar aqui? Pode. Vou colocar aí também. Uma colher de sopa de água. Uma colher de sopa de óleo de coco. O seu tá pronto? O meu já tá pronto. Tô esperando o seu, só. E vou colocar também meia colher de chá de fermento. Nesse aqui eu vou colocar também baunilha, tá? Tá bom. Esse fermento aqui, um fermento que eu mesma fiz. Ele é bicarbonato de sódio, creme ouro de tártaro e... E fércula de batata. Eu vou deixar as proporções. Muito bom. Agora a gente pode colocar na forminha? Não. Ó. Vou botar o meu na forminha, tá? E aí você fica aí brincando com o seu, aí seria legal a gente colocar também na forminha. Ó, vou jogando aqui no nosso cocôzão. Ó, vou botar esse aqui no forno. Vamos colocar o bolinho aqui na forminha? Vou. Essa? É. Vamos colocar? Então a gente vai colocar uma bolinha. Pode também? Pode. Então tá bom. Então eu vou colocar ele um pouquinho assim, o resto, nessa forminha. Só pra fazer e mostrar como é que ficou a versão vegana, né? Esse aqui é a nossa versão veganinha. Sobrou isso. Que o bebê tá comendo todo o resto. E agora vamos tirar o bolo. Uau. Quatro cocôs. Uau. Olha aqui nossos cocôzões. Bom, vamos tirar aqui esse aqui. Cara, eu não tô acreditando que ele não murchou. Isso é um milagre. Porque todas as vezes que eu tinha feito anteriormente, ele murchou. Simplesmente. Só que dessa vez, ele não murchou. Olha só. Parece um bolinho. E agora temos aqui o veganinho. Uau. Então se inscreve aí no canal. Deixa o like pra gente. E se você curtiu esse vídeo de receitas com a Sky, deixa nos comentários pra gente poder saber e fazer mais, tá bom? Então tchau. E até o próximo vídeo.